Bom, no começo é que nem todo jogo de craft né, você coleta os materiais. E faz os itens. Hum, agora sim, mobs. Legal, legal. Tem mana também, será que tem magia? Hum, bom, vamos fazer nossas ferramentas primárias né. Vou fazer a madeira pra fazer a mesa de crafting. Pronto. Mesa de crafting. Pode ser aqui, pode ser aqui. Os minérios aqui. Eu acho que vou fazer um machado primeiro. Ao invés... De um picareta. Dornalha. Dornalha deve ser as armas. Vou pegar a madeira mais rápido. Pronto. 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 Três madeiras. É muito melhor do que antes. Agora que eu tenho madeira... Vamos ver. Posso fazer. Não, ainda não. Trocar do machado. Pronto. Agora eu posso coletar minério. Hum. É. Ali tem uma boa. Vou pegar um pouco de pedra pra fazer fornalha. Cara, eu achei muito famoso esse jogo, velho. Eu gosto de jogos assim. Ele tem... Ele parece que é meio... 3D, eu não sei. É o que parece. É, eu não posso chamar a atenção daqueles goblins. Eu ainda não tenho... De bagulhar. Ah não, ah não. Ah não, cara. Eu tenho que fazer as paredes. Oi, diabo. Caramba. Puxa forte. Pronto. Isso aqui é... Pratão. Tá, legal. Legal. Então... Vou colocar aqui. Aqui? Aqui não dá. Tem que ser aqui. Toque. Pronto. Fornalha. Estou acostumado com... Terraria de apertar ESC pra ver o inventário. Até é meio um pouco... De diferente, né? Então... Estou acostumado. Pronto. Deixa eu ver o que tem aqui. Base. Combinério. Temos um arco. Quanto de dano? Não mostro dano? Vejamos. Arco. Primeiro slot. Terceiro slot. E agora... Tem que fazer uma caixa. Cortar item. E... Pronto. Bom pra guardar itens. Ok. Então vai ser aqui no meio. Hum... Acho que eu vou mover lá pro canto da... Palete. Antes de colocar os índices Pronto Aqui deve ficar bom Aí eu coloco Isso E coloco isso É, eu coloco outro baú ali Então, baú de minério Pronto, vou pegar mais um pouco de madeira Espera, deixa eu ver se esse arco atira Aqui, vamos procurar esse slime vermelho Ah, legal Muito lento Cracote Eu vou fazer cama Suponho que a cama seja o ponto de spa E a fibra Vamos lá. Vamos lá.